A Nebes Silva Lima, residente em Guaíba, sou da fronteira, sou de Bagé, mas moro em Guaíba. Para quem sabia o que eu sabia, hoje eu toco uma música e as pessoas identificam o que é uma música gaúcha, que é uma música do nosso folclore. E isso não tem preço. Eu fazia de forma totalmente errada. E hoje eu consigo fazer ela mais próximo daquilo que é a realidade. O que eu considero até um respeito pela nossa música, tocar corretamente. Quando tu pega o violão que começa a florear, as pessoas que estão ouvindo já identificam o que é a música gaúcha. Então isso para mim é uma grande evolução. Porque antes eu tocava, às vezes o cara até achava que era um samba. Mas não, hoje não. Hoje não é tão preciso, mas já dá para identificar. Olha, isso aqui é uma milonga, isso é uma vaneira, isso tem um chamamé. Então tem consistência aquela levada. E isso o Marcelo fez uma mágica, porque em 24 semanas é quase impossível. E ele conseguiu comigo e com os outros colegas que eu estou vendo as evoluções. Então não tem como mensurar. Daqui para frente é um outro momento. Quer dizer, eu hoje, como tradicionalista, como amante da nossa tradição, como gaúcho, posso, me sinto à vontade para chegar no CTG e fazer uns barulhos. Pode não ficar perfeito, mas é a música gaúcha que está representada ali. E isso é mérito do Marcelo. Vitória, é isso aqui. Vamos honrar o nosso Estado. Feito. итесь, bem, é isso aqui. Olha, olha. Tchau. 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 Obrigado.